Oi gente, fala oi Diego, estamos indo para a SP e o Diego não para de jogar, que esse é o hobby dele, tá? Fala oi para o meu vlog, oi, fala oi, chave, oi, é isso, Primeira parada, o Thiago na sua coxinha, o Manana no seu pão de queijo e o Diego serrando até o filho do Thiago. Gente, o Starbucks tá falindo, né? Vamos falar sobre isso. Sim, de forma assim. Mas esse muffin de blueberry é muito maravilhoso, como tinha. Olha o papel, olha o papel que eles estão usando de pedreiro. Mas enfim, o muffin continua sendo maravilhoso, é isso, nossa primeira parada. Hoje a dieta tá meio off. Vou fazer um movimento pra ver se... Um bolinho? É o melhor teste, é pra confirmar, né? É o teste, né? Só pra ver se eles estavam... Mas amiga, por que você não faz isso daí, em troca de tênis do movimento, ela que fica... É, a intenção, eu achei letal agora. Nossa, eu acho que tem muito poder mental, né? Mas por que você não gosta de um mega loja, gente? Só nós, não. Faz isso aí de novo. Olha, mas o pano aqui é comum. Tá. Todo mundo faz. Tá acostumado, eu tô de isso. Estamos na linha 5, loja de caquinha, porque aqui é 10 reais, o que eu não gosto cobram 40. Sem a película de vidro lá, sem o corpo da sua. É, mas a caquinha que eu peguei é 10 reais aqui de lá, é uns 40, 50. O dia que tá com a faixa. O hospital do pobre não tem um dia de paz. Nunca vem pra São Paulo, aí quando vem, comprar coisinha na 25, tá uma chuva. Tem um dia de paz, não tem, não tem. Vou gravar aqui pro YouTube agora, que eu tô... Eu e a Mariana está só e salva. Mas e o perrengue que essa chuva na 25? Você chama isso de perrengue? Eu tenho outras coisas na minha vida, eu chamo de perrengue. Isso eu chamo de causa, loucura e pariu. Olha o estandão ali, ó. Olha o estandão lá, ó. Meu. Oi, estandão. Oi. Bom, hein? Gente, que caos. Tomamos uma chuva, peguei água nojenta de São Paulo no meu pé, vou ter que tomar vacina. É... Você vai pegar uma berne. Eu não quero pegar berne. Compramos uma capa. Com a capa até o rei é do tamanhoado. Só pra vocês terem uma noção. Mas estamos com nossas moambas, é isso. E quenteamos o cabelo. E quenteamos o cabelo. Graças a Deus, eu trouxe um pente. Também parece que a gente tomou chuva daqui pra baixo, então... Olha, agora estamos... É bonitinha, dá pra ir no e-cofe. Ela dá um rolo de papel gênico ali, pode chugar. Ela tá reclamando, né? Depois eu vou comprar um pacote de papel gênico pra ela. Só que do neve, né? Porque aquele ali nem teve, é. É pra chugar seu pé no seu corpo. Voltamos depois com a próxima capa. E o e-cofe. Queria muito conhecer. Queria muito conhecer. Aí a gente pediu esse, que não tinha de pistache. Queria provar de pistache, mas o Diego pegou daí o de chocolate. Esse aqui é com presunto parma, pão de alho. E o guiderovo. Esse é um guiderovo de pistache. E essa bebida também é de pistache. É? Gente, eu vou provar o ovinho de pistache da E-cofe. É uma esposão de sabores. É bom? É bom. Quer experimentar? É muito bom. Bom. Tô triste, eu quero ter me enxerga. Mas esse milkshake... Aham. De pistache. Eu faria isso, se eu ficasse na minha hambúrguerinha. Olha o que é o hambúrguerinha. E agora? A gente tem que ir lá. Tem. Enfim, gente. Apesar do caos que foi, voltamos aqui pra mostrar pra vocês tudo que eu comprei na 25 de março e em outros locais lá. E eu sempre quero aparecer assim, ó, no YouTube. Tipo, realmente, realidade. Fazer o que é isso. E se vocês ouvirem o som no fundo de ronco, é o apólicano. Mas enfim. Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Se compensa, se não compensa e tudo mais. E é isso. Vamos lá. Na 25 eu fui em várias lojinhas. Na verdade, fui em... Três. Mas eu comprei em duas. E comprei em duas coisas que eu queria muito. Inclusive pra gravar os conteúdos na Galeria Pagé. E aí eu comprei a esponjinha aqui. Tipo, eu tava precisando e eu sabia que essas aqui seriam boas, porque eu gosto dessas aqui, ó. E aí vem várias. Desde essa pra passar, né, base e tal, até essas que pó no cantinho do olho e tudo mais. E foi R$9,99 e veio todas essas. Assim, muito barato. Comprei esse quarteto aqui pra sobrancelha que eu já uso, amo e o meu tá o caos. Foi R$15,99. Eu não sei quanto é aqui na cidade. Não sei quanto tá. Mas achei que ok, porque geralmente essas coisas é caro. Comprei esse aqui, que é um gel pra modelar a sobrancelha. Deixa ela natural, mexinha e tal. E eu ouvi bastante gente falar que é muito bom. Vou até abrir aqui. Ele foi R$11,99. Olha, vem com um negocinho pra passar. Ah, e vem lacradinho. Também. Ó, aí você, assim, ó. É um gelzinho mesmo. Aí você passa aqui. Acho que é isso. E coloca pra cima. Olha, gostei. Mas eu vou mostrar depois pra vocês com calma em algum tutorial que eu fizer de alguma maquiagem, alguma coisa. É, comprei também esse gel hidratante facial da Ruby Rose. Deixa eu abrir aqui. Eu achei que ele ia vir aqueles de cotinha mais velho assim, mas gostei. Ó. É um gelzinho mesmo. Parece ser bem bom. E tem cheirinho gostoso. Enfim, vou usar e compro pra vocês. Comprei esse sabonete de maquilante, que a Mari falou que era bom. E aí peguei ele pra testar. Foi R$12,99. Ah, e esse aqui foi R$21,99. Achei ok também o valor. E comprei essa caneta de R$17,99, que é delineadora da Melu. Que é daquela linha da Ruby Rose, que é a mesma do gel. Deve ser boa. Eu não vi como é a ponta dela. Então, vou abrir aqui pra ver com vocês. Ah, eu achei a embalagem super linda. Olha aqui. Deixa eu abrir. Ah, por isso que eu não tava... Já caguei tudo. Por isso que eu não tava conseguindo abrir. Tinha um lurex aqui. Gente, olha. A ponta não é fina do jeito que eu queria. Porque eu gosto muito da caneta delineadora da Shen. Que eu vou comprar, inclusive. Preciso comprar. Nossa, caguei real. Mas... Acho que vai dar. E ele é bem preto. Vocês viram, né? Passei na minha mão aqui. Enfim. Caguei na embalagem toda, mas é isso. O que mais? Ah, eu comprei também... Já vou usar um. Esse lenço demaquilante. Que eu amo ter. Da Louis Ancy. E ele foi R$11,99. Já vou usar aqui pra tirar toda essa... Enfim. Nessa loja foi isso. De maquiagem. Aí, a gente viu uma loja de biju muito fofinha. Que inclusive comecei a seguir eles no Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês. Se vocês quiserem seguir. Porque eu achei muito fofa a loja. Tem várias bijus assim lindas. É bem fofa. E é na R$25. Eu comprei esse brinco no dourado. Que são três de coração. Tá vendo? Esse brinco aqui. Que eu também gosto muito. E tipo, ó. Esse foi R$17,99. Achei muito barato. Porque a gente paga muito caro nesses brincos aqui na cidade. E esse foi R$24,99. Tipo, muito barato as coisas. Peguei lacinho também, ó. Foi R$2,90. Vem vários. Que eu queria muito. Preciso ter. Ainda mais treinando. Sempre. É bom ter. É... Ah! Aí a gente foi também na Daiso. Que é uma que tem no Dom Pedro também. Uma lojinha da China. A gente foi essa lá na Liberdade. E eu comprei esse algodão. Eu sempre compro no Dom Pedro deles. E latinha. E eu acabei pegando. E assim, eu achei mais barato que no Dom Pedro. Porque foi R$10,00. Isso aqui vem R$130,00 ao godão. E peguei esse pincel. Que foi R$9,00, acho. Pra sobrancelha. Porque o meu tá um caos também. Enfim. De maquiagem. Essas coisinhas. Foi isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Galeria Pajé. Que inclusive é pra ajudar aqui nos vídeos também. Na blogueiragem. Porque eu falei que eu quero focar muito esse ano. No Instagram e no YouTube. Eu comprei esse estabilizador, gente. Ele vem. Eu tava mexendo nele agora. Pra deixar ele configurado. Ele vem nessa bolsinha, ó. Ele vem aqui. Aí ele tem. Esse coisinho aqui. Que é um tripé. Pra você colocar ele. Ou você pode usar ele assim também. Aí ele abre aqui. Eu não vou mostrar ligado pra vocês. Porque é legal colocar o celular nele. Vem no carregador. Vem com o manual. Tá? E. Ó. A caixinha dele pra vocês dão uma olhada. Tá? Vem explicando tudo. E o cara que me vendeu lá na Galeria Pajé. Ele me mandou vídeos. Ele me explicou lá. Como que mexe. Como funciona. Mas. Esse estabilizador. É aquele que você coloca o celular. O celular. Ele tem um aplicativo próprio. Tá? De câmera. Você baixa o aplicativo. E ele reconhece o seu rosto. É via Bluetooth. Ele reconhece o seu rosto. Então. Onde você vai. Ele vai atrás. Te filmando. É muito bacana. Tava querendo muito um desse. Aí comprei. Ele foi 550 reais. Mas eu achei o valor muito bom. No Mercado Livre. Você vai achar por esse preço também. Mas como eu já tava lá. E eu vi na mão. Sabe? Consegui pegar. Achei melhor. Então. Comprei lá mesmo. E. Mas é muito bom, gente. Quem quer. Tipo. Investir. Em algo. Assim. Pra fazer os vídeos. Vale muito a pena. E. Eu comprei também. Vem. Esse. É. Microfone. Ó. Ele vem nessa caixinha. Tá? Aí ele abre assim. Eu paguei 120 reais. Eu achei muito bom o valor. A caixinha dele é recarregável. Então você carrega a caixinha. E aqui dentro. Ele já carrega certinho. Ele é. Ele vem dois. Tá? Então assim. Se você quiser filmar. Você com outra pessoa falando. Você coloca em você. E na outra pessoa. Não precisa ficar trocando. Tá vendo? Vem dois. E essa parte aqui. Pra você colocar no celular. Né? Pra conectar. Que é via Bluetooth também. E eu achei muito legal. E ele carrega. Dentro. Da caixinha. Achei. Um máximo esse fone. E. Por último. Mas que foi o primeiro lugar. Que a gente passou. É o meu tênis. Da Urbilab. Que eu passei lá pegar. Novo. Que eu já postei até lá no Instagram. Esse é um. Nano. É. NFX. É isso mesmo né? NFX. Nano Flex NFX. Eu achei ele muito bom. Pra LPO. É. Pro geralzão assim. Dá pra correr também. Tipo. Ele é muito confortável pra correr. Então eu gostei bastante dele. E ele tem um valor impecável no site. E usei meu cupom L10. Tá? Muito bom. E gente. Foi isso. As campanhas. Eu achei que eu tinha comprado mais coisas. Mas até que não foi tanto né? Foi isso. As comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. E comentem aí. Se vocês querem mais vídeos desse jeito. Tipo. Quando eu comprar alguma coisa e tudo mais. Mas aí vem muita coisa por aqui. Tá? Tchau, tchau. E até mais.